O desacreditado é fácil, agora vim falar que a firma tá forte Na calada da noite nós trampou dobrado, no foco já se lera forte O pico me rodeia, o sorriso é minha arma, só fé que eu sei quem tá comigo E pra aqueles comédia que quer ver o caído, desculpa, falha no serviço É só jogador caro, titular no time, os prautificados, canteio As bandidas, sorissa, malote na fita, só brota quem tiver solteiro A teneira explica os graves, confirma o som de dentro da saveiro Se o assunto é romance, comigo é sem chance, vivendo naquele modelo Fazer o que se a nossa tropa tá no avanço sempre A picadilha dos vilão no filme de suspense Visionário pelo talento de um jeito sutil Boxa na beira, ronque nóis, estranca o caninho Fazer o que se a nossa tropa tá no avanço sempre A picadilha dos vilão no filme de suspense Visionário pelo talento de um jeito sutil Boxa na beira, ronque nóis, estranca o caninho Essa é mais uma do DJ RB, tá? Vai se acostumar Pro desacreditado é fácil, agora vim falar que a firma tá forte Na calada da noite nós trampou dobrado no foco de acelera porte O pico me rodeia, o sorriso é minha arma, só fé que eu sei quem tá comigo E pra aqueles comédia que quer ver o caído, desculpa a falha no serviço É só jogador caro, titular no time, os fraude ficados e canteio As plantas da soriça, a malote na fita, só brota quem tiver solteiro A teneira explica os graves, confirma o som de dentro da saveiro Se o assunto é romance, comigo é sem chance, vivendo naquele modelo Fazer o que se a nossa tropa tá no avanço sempre A picadilha dos vilão no filme de suspense Visionário pelo talento de um jeito sutil Boxa na beira, ronque nóis, estranca o caninho Fazer o que se a nossa tropa tá no avanço sempre A picadilha dos vilão no filme de suspense Visionário pelo talento de um jeito sutil Boxa na beira, ronque nóis, estranca o caninho Essa é mais uma do DJ Ribeira, vai se acostumar